Se elas tá aqui, fudeu Me ajuda, não sei o que eu faço A ruivinha, a loirinha, a morena Eu vou ter que queimar algum contato É que, mano, assim não dá Mó B.O., bololô, embaraço Não sabia que as três tava aqui Eu vou ter que sair num walk Vá pra cá, Basque e Viajante! Aí, Basque versus Viajante O Viajante começa Todo mundo, mão pra cima, mão pra cima E aí, DJ Adi Solta aquela, monstro E aí, família, boa tarde Eu ia falar boa noite já Mó friaco, aí Vamos deixar o bagulho quente aqui A batalha, pelo menos, porque o clima tá foda E aí, todo mundo, mão pra cima, quem puder Aquele jeito Vamos no clássico Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sanker! Quero ver, quero ver Sanker! Mú, 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 mú Mú, 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 mú 100 grupos só Vem, sim, vem Vem, mú, 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 mú Mú, mú, mú Eu tô puto Cê vai perder aqui Debaixo do viaduto O nome dele é Basque Eu não vi adulto Grande de preto Parece o beck de luto Só que você é queimado É desse jeito, mano Pra mim, você é um fracassado Quem que cê tá debochando? Cê é o debochado Toda hora ele faz isso, o aliado Eu mando minha rima Ele faz sinal de não Esse é o MC Que só faz a negação Então cê tá acostumado com a negação? Hoje cê vai ganhar Eu acho que não Aê, meu mano Eu boto na sua cara Cê tá ligado, truta Que a rima é rara Eu sei como você vai fazer Vai pagar de quebrada E tentar jogar a verdade na minha cara É isso que cê faz Suas rimas preparadas Você nunca mandou improvisada Por isso que pra mim Você é uma piada Depois que começou Eu coloco o Kraut Que você não é mais nada Aê, mano Sem maldade Eu não entendo esse aliado Branco, playboy Falando que eu sou queimado Mano, você mesmo tá se queimando Nessas palavras Por isso eu nem vou falar isso Para que não crava Eu sou back de luto Porque eu sou pretão E tô acendendo uma vela No seu paixão Cê é primeiro Eu sou vacilar Eu não preciso nem fazer esporte Pra matar o cuzão Cê quer falar que eu não sou nada Vem, cê nunca foi E sem maldade Pra você nem preciso dar bem Na verdade, mano É brincadeira Cê não ia ganhar de mim Nem se eu desci a boiada inteira Cê nem lembra que eu é queim, mano Sem maldade Agora você tá achapando Sem maldade Você é fraco Eu já respondi todas as suas rimas E ainda me destaca Posso só fazer freestyle E falar com o pessoal Falar que a tarde tá da hora A tarde tá legal A tarde tá da hora Todo mundo tranquilão Tá tudo legal Só suas rimas que não É isso Barulho pro primeiro Roger, família É isso Rápido e raseiro Da forma que aconteceu Barulho para as rimas de Viajante Barulho para as rimas de Basque Basque 1x0 Chama, chama, cara E aí, família Basque 1x0 Mas avisa pra ele Que tudo que vai Volta E aí terminou O que é isso Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Pra quem não sabe geral É todo mundo Levanta a mão geral Olhando pra você Levanta a mão geral Abre Volta aquela Que a gente cumpriu Antes da batalha Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Ah, 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 ah Demorou Então vamos assim O pique Michael Jackson Aqui no pique do Billy Jean Esse boy branco Vai ficar em choque E vai pra casa dele Agora embora no Milwaukee E vai pra casa dele Você é fraco E sem saudade de nós Eu me destaco Destaco em um emprego Que vai pra uma martelada Igual você Você falou que eu não sou nada Você ia até falando Crauque Essa daí é muito clichia Sem desfalque Os caras vão Crauque de boy Pode crer Pode te ver Não ele é bem mais maloqueiro Que você Se a maldade Se você Não adore Se a maldade Volta Mesmo de glória Que eu ainda não perco Sem maldade Mano a sua rima Viva de arresteco Aí meu pai Se você Não é de pé Tá ligado que você Vai ficar no meu pé Sabe como é Se eu Michael Jackson Eu ganho de você E falou Esse vai ser um moonwalk Eu sou inteligente Curupiração do moonwalk Eu vou pra frente Minha banda Não é sua cara Tá ligado Tuça que a minha rima é rara Falou que vai acender a vela A rima é rara Eu acendo a vela E eu te mando pra vala É isso Eu falo A vitória Eu te mando pra vala E o valeu da batalha Você falou O local Que vai no pod bar Escuta agora Pro improvisado Ele falou no cal Que ele falou depois Você não viu o saco do cara Você é o rei do gado Você é o rei do gado Entendi o que eu tô te falando Eu arranco seu intestino E olha que ele é o delgado Só que você tava no fosso Eu te mando pro fosso E aqui é só chumbo grosso Vamos pra votação Vamos pra votação E aí família Muito barulho Pra esse segundo round Vocês dobram assim Sejam justos Porque começou Muito barulho A minha esquerda Para a Basque Muito barulho A minha direita Para a Viajante Só pra confirmar Família Família Um só com vontade Quem não gostou Palminha Muito barulho A minha esquerda Para a Basque Muito barulho A minha direita Para a Viajante E aí família Muito barulho E como diria um Boboca Mão A minha esquerda Para a Basque A minha direita Para a Viajante 2 a 0 2 a 0 Basque E aí família Muito barulho Para a Viajante Morena gosta de Jack A Riva gosta de Black Ela era gosta de Talco As três vão descer Salto No ritmo dos moleques Descobri o que eu faço Trap Pediu pra mim ver no palco Tipo um trem fumaçando no lauge